Essa é grande, essa é grande, essa é grande, esse é o sistema aqui, e os pescadores de plantão aí que está acompanhando essa aventura já sabe como faz na beira do rio lá, pegou? Pegou! É, bora lá tomar um cafezinho aqui e fazer rasta aí dentro d'água. E aí galera mais uma aventura aqui ó, nós vamos ali para pedreira fazer umas pescaria e se nós pegar um peixe lá, nós vamos comer ele assado lá em cima das pedras, dessa vez vai ser diferenciado. E aí galera esse peixão aí ó, ó, ó a carcaça do bicho invocadão hein, eita, essa é a bitela, essa aqui vai para o assado agora, ó. E aí machado, já está pegando isso? E aí machado, já está pegando isso? E aí e eu peguei uma pabuca lá que já dá um assado já velho, rapaz vou te falar viu, até que é grande machado, pode considerar que a bicha é grande. nanhoás pegou, pegando, pegou? ó, essa aí vai inteirar assado também e para fazer as alturas, essa aí? mandar bichinho aí pra vida aí ó faz igual ao máximo nossa eu acho que tinha que ter segurado e puxado pra fora arrastando mesmo perdi uma carreira aqui já deve ter comido a isca mas também já tá bem no rasinho aí se for piranha já era ó machado vem atrás rapaz nossa pegou e aí machado é da piranha preta essa vai pra fogueira essa aqui vai pro assado aí pessoal e aí e aí e aí é o tamanho do rastro dessa ranta aí o bicho é gigante o bicho é gigante a e aí e aí e aí e aí e aí Tchau e agora é a parada para o almoço ó ajeitou até uma mesa aí e agilizou o fogo o peixe para assar tá garantido e agora só falta mesmo nós assar comer e seguir a viagem nossa eu cansei viu aí pessoal nós separamos esses quatro peixinhos aí ó para vocês verem o tamanho dessa cachorra essa pacu o tamanho dessa bitela uma piranha preta que eu acabei de pegar ali e uma outra cachorra menor nós estamos acendendo ali o fogo para transformar numa brasa e aí do jeito que tá aqui o peixe ó com escama com tripa e tudo nós vamos jogar lá no meio e deixar assar aí vocês acompanha nós aí vocês vão ver o resultado depois desse peixe aqui assado ali na brasa com tripa e tudo e nós comendo aqui no trisca esse tipo aqui de comer peixe é os índios caiapó que pratica dessa forma e eles vão para as beiras do rio lá na região da aldeia lá no rio fresco e como peixe desse jeito aí eu mesmo já participei lá com eles essas aventuras e o local aqui aqui ó o cenário aí ó olha que lugar bonito e é nesse cenário aqui que nós vamos comer esse peixinho assado desse jeito aí daqui a pouco fica com nós aí pessoal nos acompanha olá pessoal esse sistema aqui de assar peixe nós aprendemos com os caiapó com cacique pedro aibi na aldeia gorotilha prestei serviço 18 anos para funai e redenção e foi só momentos bom que eu já tive na minha vida experiência aprendizagem aprendi muita coisa boa com vinho e a gente acha esse peixe aqui com escama e tudo e tripa só joga lá em cima depois só tirar o couro e comer no trisca não tem melhor só você experimentar para saber é bom e rápido 10 minutos passar esse peixe aqui já tá no jeito vocês vão ver depois o pessoal você vai ver ó tempo com mete e é certo é peixe com mete é muito peixe muito peixe e esse é o sistema aqui ó o peixe tá batendo lá olá Eita vai dar meio-dia e os peixes estão alvoraçados e aí pessoal vocês já viram uma aventura desse tipo aqui comenta aí pessoal quem já fez uma experiência dessa daqui comenta aí fala aí que que vocês estão achando aí dessa aventura e se alguém já conhece essa técnica aqui de assar peixe deixa aí o seu comentário falando aí como que é a experiência porque para quem conhece sabe o tanto que é top e tem que ter outra e essa aqui eu tomo para cá e tá cheirando aldeia de índio aqui é mas tá quente aqui ó vamos ter que achar umas folhas né para colocar assim para pôr o peixe em cima e aí aqui pessoal jeito que fica ó 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 olha aí pessoal o resultado olha aí o jeito que fica é galera aqui agora é o seguinte o peixe aqui está assado e aí vamos começar agora os trabalhos aqui ó, comer um peixinho assado ó um tisquinho tem que tomar cuidado aí aqui ó pega o salzinho aí faz o trisca esprema um limãozinho ó desse modelo aqui ó para completar a farinha bom ó olha machado desse lado aqui tem um farturão de carne ó aqui e do outro lado ainda está tudo lá para nós sem pincel é hum agora olha aqui pessoal ó do outro lado aí faz isso ó viu aí não tem segredo não ó ó aqui eu estou fazendo rapidão assim mas se fizer com cuidado você tira só o queimado mesmo só a casquinha queimada ó aqui está saindo ainda com com peixe é é que ela está boa e outra coisa pessoal esse tipo aqui de assado ela assa e frita porque ela tem a gordura e a própria gordura dele do peixe já vai assando também a carne chega fica queimadinho olha só chega está meio arrosada ó aqui e se quiser consumir sem sal também pode consumir ó olha o filézão ó aí ó aqui no momento nós estamos mais de um palmo olha aí ó olha aí o peixão está batendo lá ó eita nós achamos o lugar do peixe aqui pessoal e aí está muito profundo está aprovado? tá muito bom olha que filézão hum essa aqui é a piranha preta ó aqui ó esse é o segredo você segura aqui ó puxou já saiu não tem espinho mais os espinhos já ficam na mão olha aqui pessoal que beleza ó olha os espinhos olha o tamanho ó mal de mãozinho olha o salzinho ó esse aqui é só para fazer figa em vocês aí ó e os pescadores de plantão aí que está acompanhando essa aventura já sabe como faz na beira do rio lá pega a visão pessoal esse aqui é o peixe cachorra é o peixe que mais tem espinho mas essa maneira de assar aqui pode comer ele sem sismo o espinho fica inteiro puxou do jeito que nós fizemos aqui ó não tem espinho nenhum pode comer de boa até criança pode comer ó mais essa parte aqui é um filé mignon tá quente fazer assim e aqui é o modelo pescaria raiz mesmo e aí pessoal o resultado do nosso banquete aí o que sobrou e o machado ainda está ali ainda sebreado beliscando lá apreciando aqui que está gostoso demais olha a cara dele chega tá triste tanto que comeu peixe assado está muito gostoso ó nós comeu quase meio pote de sal com carne de peixe assada e mais ou menos quase um quilo de farinha também nós devoramos aí aí nós vamos deixar essa daqui para o peixe velho não pode despedir de sal não machado a gente come, come, come e não consegue acabar rapazinho os peixes estão batendo está que bate peixe pulando para acolá olha lá acabou de mexer lá também tá vendo? nesse rumo aqui ó é isso que é artificial, então nós não vamos perder ela não bora lá buscar ela? bora, então vamos muito cuidado já para evitar a língua nossa tem que ir acertado é tem que ir agachado assim é o perigo da raia e do peixe elétrico cadê? não espere um pauzinho para sair com o peixe acho que não é bom um pau não? não gasta? não sei não acho que é bom deixa eu buscar aquele buscar aquele lá que nós usamos tem um que eu gostei até aqui ó é, tem uma forquilha aqui tem que ir sentado assim Tá feijando Que afundeu de uma vez Aham É o feijando da raia Não se perde não Entra as pedras E assim já fez como Fica lindo Desceu de uma vez Nossa Olha que o peito não acima com ele Olha que ele já não dá pé quase Tá funda Ai que queixa Dá fundão Se eu descer daqui eu já consigo Acho que o peito já não dá pé mais Cuidado com as pontas das varas Se eu passar pra lá Tá bem Talvez eu possa tirar aqui Tá bem Tá bem Que carinha é essa Nossa Isso aqui não dá pé não Fundo 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 Eu tô em cima de uma pedra aqui Fizendo só com um pé Não lembro que esse Tá longe Tá longe Tá longe o negócio Não Pera aí Pera aí Cadê a linha O negócio é que ele está aqui Escapata assim é um perigo Tem uma cãibra Não dá pé não Não dá não Pronto Soltou 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 Vou pegar um perigo agora aqui Aí a linha Estou mais ao vivo ainda Aqui já tem uma pedra Estou sentado Em cima da pedra aqui Estou em cima de uma aqui Oh Mas é bom demais Uh Olha lá Eu não vou molhar meu chapelo Aí ó Tá molhada a touca Não vai Vai Tá molhada a touca Uh Ã 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 E aí pessoal essa foi a nossa aventura de hoje se você gostou deixe o seu like se você ainda não inscrito em nosso canal se inscreve nosso canal ativa o sininho das notificações e nos acompanhe nas próximas aventuras pessoal porque tem muita aventura pela frente aí estamos encerrando aqui para esse vídeo não ficar muito longo mas a nossa aventura continua valeu um forte abraço para todos fiquem todos com deus e até a próxima aventura valeu pessoal rapaz você está maior que eu nossa é isso aí pessoal acompanha nós aí pessoal bora junto nessa aventura aí nós estamos aqui proporcionando para vocês aventura top espero que vocês estejam gostando aí